Não sei se é de mim ou de ti Não sei se é o clima aqui Tens nesse passo a passo O som do espaço agarrado A luz a mudar é de noite A pista a dançar e só foi de Teres ido lá para o meio Sem receio, aluado E começa E começa Aquela troca de olhares Aquela pica de andar Na outra direção E eu só sei que nada soube tão bem Só sei que esqueci tudo o que sei Deixei à porta, olhei à falta e voou E ouço o sino a tocar Acabou a hora, o preço a dobrar Felizes agora eu e tu Mais um mundo E falas distante, mas perto Nesta multidão, um deserto Parece que eu e tu Dois em um Só cá estamos A luz a mudar é de dia Pista a esvaziar Pista a esvaziar Quem diria Que estava lá no meio Sem receio Destemida E começa E começa Aquela troca de olhares Felizes agora eu e tu Mais lindo Mais lindo Ouves o resto das pessoas Ouves o quanto elas estão longe Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui E eu só sei que nada soube tão bem Só sei que esqueci tudo o que sei Deixei à porta, olhei à volta e voou E eu só sei que nada soube tão bem Só sei que esqueci tudo o que sei Deixei à porta, olhei à volta e voou E hoje sou o sino a tocar Acabou a hora, o preço a dobrar Felizes agora eu e tu Mais lindo E aí